Sabe como tem aqueles queijos deliciosos em sua mesa? Tudo começa no campo, um gado bem tratado e com uma genética reconhecida, um pasto uniforme e nutritivo com uma completa higienização e profissionais treinados para retirar o leite, armazená-lo e resfriadores apropriados. Para isso que a Laticínio Ouro Branco vem trabalhando, oferecemos ao mercado pão de queijo, leite, queijo tipo mussarela, queijo defumado, queijo para assar, entre outros. Ligue para nós e agende uma visita do nosso representante, Laticínios Ouro Branco.